O que é o Célio de Barro? Eu sou um treinador de atletismo, reconheço que o Célio de Barros é uma das ferramentas mais dispendiosas que nós não podemos perder, porque com o Célio de Barros tiramos a ociosidade da rua e diminuímos todos os tipos de coisas que possam vir a acontecer com as crianças que nós trouxemos para cá e transformar essas crianças como campeãs. Por isso, peço aos senhores governantes, por favor, nos ajudem, reconstrua o nosso Célio de Barros. É isso que eu venho a pedir aos senhores, aos senhores autoridades, que possam olhar com o seu olhar crítico, olhar crítico e olhar político, que hoje as crianças vivem. Se nós temos atletas aqui, esses atletas amanhã podem ser crianças que tiramos essas crianças da ociosidade, da criminalidade, de tudo que possa causar coisas, danos a essas crianças. Então o Célio de Barros também ajuda os senhores políticos. É isso que eu venho a pedir aos senhores. Bom dia. O Célio de Barros